Olá pessoal, e hoje a gente vai aprender a criar destaques para você colocar aí no seu Instagram aqui no programinha Canva. Então já deixa seu like, inscreve-se no canal e vem comigo e acompanha o vídeo. Você vai clicar aqui primeiro, tá gente? Criar um designer. Aqui você vai colocar destaque do Instagram. Já vai aparecer aqui quando você colocar o destaque do Instagram. Já aparece aqui. E aí aqui do lado, gente, vai aparecer muitas opções para você estar usando como exemplo para criar aí o seu destaque, tá? Primeiro lugar que você tem que saber. Você tem que saber, gente, quais as cores que você brinca aí no seu canal, na sua loja. Quais são as cores, qual a paleta de cores da sua loja. Então aqui a gente vai fazer de acordo com a sua paleta de cores que você usa aí na sua loja, tá gente? Então eu vou usar aqui a minha, mas você usa a de vocês, tá bom? Então aqui ao fundo eu já vou colocar um lilás ou roxo, tá? Vou aqui, ó. E aí eu escolho, ó. Tem várias cores, vários tons, olha. Tem mais para queimado, olha. Assim. Eu vou escolher essa cor aqui. Aqui de fundo você pode escolher um círculo para poder ficar de fundo para o que você vai querer fazer. Você pode escolher... Vamos supor que você é uma loja de maquiagem. Você pode escolher aqueles borrados, sabe? Vamos aqui, ó. Borrado. Você escreve borrado e vai aparecer aqui, ó. Vários borrados. E aí você pode usar, ó. Como fundo, ó. Para você colocar a imagem em cima, sabe? Igual aqui, ó. Vamos supor que eu use essa daqui. Olha só que legal, ó. Fica um borrado, ó. E aí eu coloco a imagem que eu vou querer do carrinho aqui dentro, tá? No meu caso é lilás. Então eu vou aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó. Transparência. Mais clarinho ainda, ó. Para ficar um borradinho assim, ó. Tá? Ou você pode escolher, ó. Lilás igual eu, ó. Vou escolher um tom lilás. Mas esse tom aqui não tá muito, né? Legal. Então eu vou escolher um porque eu vou colocar de fundo. Eu vou deixar rosinha mesmo. Porque eu vou clarear ele aqui, ó. E aí ele vai ficar parecendo que tá lilás, mas não tá. Tá vendo? E aqui em cima eu quero colocar um carrinho. Então você vai clicar aqui, ó. E procurar um carrinho, ó. Carrinho de compras. Vai aparecer vários tipos de carrinhos. Você vai aqui em ver todos. Pra você ver qual que você quer. Lembrando que o que tá com a coroa é pago. E o que não tá é que é de graça, tá, gente? E aí você escolhe, ó. Tem várias opções. Olha que lindinho. E aí você pode, gente, simplesmente, ó. Segurar e arrastar. Colocar em cima, ó. Igual como eu falei pra você, as cores do meu. É lilás. Então aqui eu já mudaria, ó. O carrinho seria lilás. Esse daqui eu colocaria um roxinho. Aqui ao fundo eu colocaria rosa. Ali eu colocaria, brincaria assim. Tá vendo? Aí se você não quiser mudar, você pode deixar mais clarinho assim. Tá vendo? Você pode mudar o carrinho da cor que você quiser. Mas não é esse carrinho que eu quero. Você pode colocar o que você quiser e mudar as cores desde que ele permita, tá, gente? Também tem isso. Vamos supor que você coloque aqui, ó. E ele não permita mudar. Não vem com essa opção de mudar. Não tem como mudar, ok? Então eu vou colocar esse daqui, que é o que todo mundo coloca, ó. Vou colocar esse aqui, aqui no fundo, olha. Tá vendo? E aí aqui ele tá preto, eu vou colocar, ó, lilás. Só que não esse lilás aqui. Eu clico nele, ele vai me dar a opção de eu clarear, olha só. Eu posso clarear assim, olha. Que bonitinho. E eu posso... Aí, ó. Posso colocar assim. Se eu quiser mais claro também, ó. Se eu clica nele, ó. E pode colocar ali um pouco transparente, ó. Ó. Ou bem forte, tá bom? Ó. Aí aqui embaixo você pode escrever compras, se você quiser, tá? Você pode escrever compras ou, se você não quiser, pode deixar desse jeito. Você vai salvar assim, olha. Você vai baixar ele. Aí você tem a opção de baixar ele em JPG, PNG, PDF padrão e por aí vai, tá, gente? E aí, no caso, quando você salvar ele, você vai colocar ele no seu celular. E lá na parte do destaque do Instagram, você pode usar ele como capa pra poder ficar aqui assim, gente. Olha. Ele vai ficar aqui, ó, como capa, tá? É assim que você faz, ó, o destaque do seu Instagram. E aí, vamos supor que você não quer esse daqui. Você quer outro. Vamos supor que a gente já fez esse, vamos colocar outro. Você não precisa excluir tudo, tá? Você já salvou esse, então você vem aqui, ó. Exclui só essa parte. A gente vai copiar do jeito que tá aqui, olha. E vem aqui, vamos colocar aqui, ó. Coração. Pra buscar a coração, ó. Ele vai buscar vários tipos de coraçõezinhos que você quer. Você clica, segura e arrasta, põe aqui. E aí, você muda a cor também aqui, ó, tá? Pode colocar lilás, pode colocar assim, pode colocar um pink. E aí, por aí vai, vocês já sabem como mexer. Não gostou desse? Não quer esse? Tira. E aí, você pode tirar aquele lá. E aí, você vem aqui, ó. Clica, segura e arrasta, coloca outro aqui, ó, do jeito que você quer. Também pode mudar a cor, ó. Igual eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Eu acho que eu brincaria, gente, se fosse pra eu colocar no meu, eu brincaria com uma cor branca. Ó, quer ver aqui, ó, coraçãozinho branco, olha. Ficaria bem bonitinho. Os outros elementos, branquinho lá. E aí, quando você abrisse aqui, eu ia ficar canal da Alessandra e os destaques, todos assim, em lilás, desse jeito. Eu acho que ia ficar bem bonitinho. Então, é assim que você cria os destaques aí. Você precisa saber, gente, o que você vai usar de destaque, como eu falei. Aqui no meu Instagram, não é uma loja não vendo nada. Eu só publico aqui no Instagram as coisas que eu faço aqui do canal do YouTube. Então, eu uso mais o meu Instagram pra divulgar os trabalhos que eu faço aqui do canal do YouTube, tá? Não é uma loja. Se fosse uma loja, aqui você tem que sair criando cada destaque pra cada informação da sua loja, tá? Igual aqui, você colocaria o carrinho de compras, como é a forma de pagamento. Então, você colocaria também um fundo com dinheiro, símbolo de dinheiro, né? E por aí vai, gente. É assim que você vai criando os seus destaques, tá bom? Se é uma loja também de cosméticos, você vai colocar os seus kits, a maquiagem, o que você vende. Cada um desse destaque é um elemento. Aí você fala, mas como que eu vou achar um batom aqui? É muito simples, olha aqui, ó. Você clica, maquiagem, ó, maquiagem. Vai aparecer de um tudo. Se você quiser algo específico, você vem aqui, ó, ver tudo, né, ó. E aqui vai aparecer, ó, de um tudo, tá? Pra você poder tá colocando aí, ó, no seu negocinho. Você clica aqui, tira esse daqui, ó. Vamos supor que eu vou vender maquiagem. Bota esse daqui, ó. E aí é a mesma coisa. Tá preta, não tá? Tá na cor escura aqui, não tá? Você clica nela aqui, ó. E pode mudar a cor. Igual eu falei pra vocês, se eu fosse colocar, ia colocar tudo branquinho. Então, ó. Olha só, já tá branquinho aqui, ó. E aí você coloca lá no seu destaque isso daqui. Tá bom? E aí você fala, ai, mas eu quero um gloss. Eu quero um gloss, mas que ele tenha a fundo, ó. Tem esse batom, ó, que também você pode mudar. Bota branquinho, olha. Ops. Aqui, ó. Bota branquinho, diminui. Clica, segura e arrasta e diminui. Ó, põe aqui no meio. Tá? E aí você fala, ai, mas eu quero com cor. Não tem problema. Bota esse daqui com cor. Fala, ai, mas a cor é pink. Então, ai, aqui tá. Se ele for assim, olha, e não tiver opção aqui, não adianta. Vai ter que ser pink. Então, você joga fora, tá? E escolhe sempre o que tem opção pra trocar. Igual esse daqui tem opção pra trocar. Você coloca ele aqui, ó. E você pode trocar por branco, ó. Pode trocar também, ó, por lilás. Mas não fica muito legal. Então, a gente vem pro próprio lilás aqui, ó. E eu quero um lilás mais claro. Não, fica mais legal branco. Branco, ó. Tá vendo? E aí aqui, ou rosa, rosinha. Não, o branco fica melhor. Eu achei melhor. Chama mais atenção. Dá mais destaque. Agora, vamos supor, você, ai, mas eu não quero também isso daqui. Tira. E aí, você vai procurar outro elemento. Quer ver? Se você procurar esse elemento aqui, ó. Ele é nessa cor. Todos, não dá pra mudar. Eu vou escolher um que dá pra mudar todas as cores que tem dentro dele. Esse daqui, ó. Tá vendo? Dá pra mudar todas as cores que tem dentro dele. Então, vamos supor, o cabelo dela é marrom. Tá vendo? Eu não quero marrom. Eu quero preto. Mudou preto. Tá vendo? E aí, está aqui. A pele dela tá essa cor, né, ó. Morena, né? Aqui. Essa cor tá morena. Eu quero morena mais claro, ó. Ficou mais claro. Aí, a boca dela tá essa cor vermelha, né? Rosé. Eu não quero. Eu quero bem mais forte. Olha só. Já tá mais... Ah, é a roupa dela. Conforme você mudando, você vai vendo, ó. Vou botar a boca bem vermelha. Aí. E o vestido que tá aqui vermelho, eu não quero. Eu quero rosa. Por fora, tá vendo? E aí, por dentro, que é o outro. Esse daqui. Hum. O roxinho. Aí. Roxinho. Mas aí, a gente vai mudar esse roxinho. Um roxinho. Partindo pro branco. Olha lá. Aí. Assim tá bonitinho. Tá bom? E a boquinha dela, que tá essa cor aqui, eu não quero. Eu quero vermelha a boca dela. Aí. Agora tá legal. Tá vendo? A gente mudou todinha ela. Mas isso quando dá a opção. Mas assim que você joga o desenho aqui dentro, ó. Você já sabe se você vai poder mudar ele ou não, ó. Tá vendo? Você jogou? Não deu pra mudar. Porque não apareceu aqui a opção. Vamos pro outro. Vamos ver se esse daqui dá, ó. Aí. Ele já dá pra mudar. Então tá. O contorno dele tá preto. Eu não quero preto. Vou contornar ele de outra cor. De branco. Pronto. Aí. Ele tá pink. Eu não quero. Eu quero roxa. E essa cor aqui do batom, eu não quero. Eu quero mais clarinho. E essa cor aqui tá branca. Eu quero lilás. Só que um lilás mais claro. Então você clica nesse lilás, olha. E vai bem pro claro, ó. Ó. Bem pro claro. Tá vendo? E onde tá pink, eu quero branco. Ó. Gente, mudou tudo da cor. Tá vendo? Agora aqui, o batom, não deve ser essa cor, né gente? Vamos botar o batom. Ops. Vamos botar o batom nessa cor aí. Pronto. E aí, onde tá esse roxo também? Não vou botar roxo. Vou botar um lilás. Deixa eu ver. Mais clarinho, ó. Dá pra você botar assim, assim. Opa. Assim. Tá vendo? Você pode ir mudando de acordo com o que você quer. Com a tua paleta de cores aí da sua loja, tá bom? Olha esse daqui que legal. Aí a gente coloca branco, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. Você só tem que saber os elementos que você quer colocar aqui dentro. E depois procurar aqui. Aí você não quer procurar por assim, ó. Maquiagem, você pode procurar por coisas específicas. Igual gloss. Ó. Aí vai aparecer só gloss. Tá vendo? Daí você vem aqui, ó. Que é, ó. Coloca assim. E aí a mesma coisa. Eu vou mudar. Eu quero preto. Essa parte que é verde, eu quero um azul. Essa parte que tá azul, eu quero lilás. Essa parte que tá rosa, eu quero branca. E essa parte que tá azul clarinho, eu quero lilás também. Olha só. Você mudou todinho aquela imagem que a gente acabou de aparecer. Aí você fala, ai, tá muito escuro. Não tem problema. Clica nele. Olha, vem na transparência. E deixa um pouquinho mais claro, ó. Tá vendo? Mais fosco, mais forte, ó. Ou desaparecendo, tá bom? E pode colocar mais de um, tá? Vamos supor que a gente colocou esse daqui. Pode virar ele pra lá, ó. Pode virar pra cá. Colocou ele aqui assim, ó. Vamos colocar o contorno que tá preto. Vamos colocar um roxo bem forte no contorno, ó. Tá vendo? Ou de lilás, olha. Aí você quer ver o cinza ou contorno de branco. Aí aqui a gente já muda pra roxo. Olha, tá? Você pode mudar do jeito que você quiser. Aí vamos supor, não quero mais mudar as cores. Clica de novo na mesma cor. Vamos colocar um outro gloss, ó. Vou colocar esse outro aqui. Esse não tem como mudar a cor. Ok. Vamos pra outro. Vamos pegar esse daqui. Vamos ver se dá pra mudar a cor. Também não dá pra mudar. É assim que você tem que ir vendo, ó. Tem a mãozinha. Vamos ver se dá pra mudar a mãozinha. Também não dá. Vamos ver esse daqui se dá pra mudar as cores. Esse daqui já dá pra mudar as cores. Aí você fala, ah, mas que cor que eu vou mudar? Não sei. Você muda a cor que você quiser, ó. Aqui tá escrito de preto. Aqui tá azul, que a tampinha é azul. Então, não quero. Quero roxa. Olha lá, já mudou. Essa tampinha aqui tá amarela, eu não quero. Eu quero rosa. Olha lá, já mudou. Esse verde aqui, eu não quero. Eu quero um roxinho. Olha só. Já tá as cores aí, ó. Do canal. Tá vendo? Já tá as cores que eu quero. Dou uma viradinha pra cá. E aí você pode ir colocando vários elementos aqui dentro. Você só tem que ter paciência, gente, pra poder ficar fazendo essas coisas aqui no Canva, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de criar seus destaques. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!